Bom dia galera, ó, rondão aqui no elevador hoje, e a gente continua com os trabalhos aqui, hein? Hoje eu tirei o tanque do Escort, pra fazer duas coisas, né? Pra pintar aqui, essa parte do retorno aqui a gente tá pintando, ela pintou já, né? Pra não oxidar, né? A solda, e a gente tá fazendo o teste de estanqueidade aqui pra certificar que a solda tá bem feita. O Vitão fez uma solda legal aqui, ficou jóia, e eu fiz a vedação aqui, ó, essa vedação aqui do pescador antigo, né? Aí pra garantir, eu botei um parafuso novo aqui, né? Sem sujeira na rosca, com um pouco de silicone e abraçadeira, e aqui eu coloquei essa mangueira que entrou forçada, mais abraçadeira. Então aqui o pescador tá isolado, eu não uso mais, o retorno vai ser aqui agora, que antes era lá, beleza? Agora a gente vai instalar esse tanque de volta lá no carro, fixar ele definitivo, e eu tava fazendo uns orçamentos ali pra trocar algumas mangueiras, algumas coisas, a conexão que vai aqui, várias coisinhas. Aí eu vou mostrando pra vocês. Aí galera, vou deitar aqui pra mostrar pra vocês. Finalizei a parte de trás, ó, bomba montada, fiação revisada, né? Soldei de novo aqui, ó, pra garantir. Fio bem fixado. Engate rápido no filtro colocado aqui. E aqui, ó, tá bem firme aqui, ó, o filtro e a bomba tão bem fixos. Esse tecalão aqui eu coloquei só com pressão mesmo. Ele entrou bem pressionado aqui, não vai dar vazamento. Coloquei uma mangueira nova aqui da bomba pro cache tanque. Pintei aqui, né? Retorno de combustível. Ó que legal as mangueirinhas aí, ó, toda organizada. Ali eu isolei o pescador original, né, ó. Dá pra ver aí, ó. Aí eu passei as mangueiras por trás dele e coloquei uma abraçadeira ali só pra garantir que ele não vai cair daí, né? E pegar no escapamento. Ó a linha aí, ó. Deu um jeito de juntar as duas linhas, né? Ó, eu passei bem longe ali do escape, né? Fiz a curva atrás do cabo do freio de mão e a linha vai embora. Tá vendo? Eu juntei tudo bonitinho, organizei o melhor que deu aí os tubos de freio, né? E essas linhas, ó. De admissão em combustível, ó. Fiz com enforca-gato desse jeito. Achei bem satisfatório. Ficou bem legal. Agora só falta chegar a mangueira daqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Ó, essa mangueira do tanque aqui eu vou ter que trocar ela, ó. Essa aqui. Ela entra aqui. Tá vendo? E vai até ali no tanque ali, ó. Aí aqui eu fixei de volta. Essa aqui tá boa, só tá suja. Mas essa aqui tava com três emendas nesse pedacinho aqui, ó. Então arranquei ela fora. E a gente vai comprar uma nova. Já comprei, já tô esperando chegar. E todas as buchas de suspensão traseira, essa, essa, essa aqui, a do tirante aqui, ó. Essas buchas aqui. E essas daqui da bandeja, vou trocar todas. Já encomendei também. Essa base da mola também eu vou trocar. Tudo que é borracha aqui, a gente vai por novo. As alças aqui embaixo do carro. Pera aí. E agora eu vou focar aqui, ó. Nessas bases. De modo que o parafuso apareça aqui pra eu fixar ele já, né. Aí eu vou deixar a TBI fixa aqui no coletor já. E os engates rápidos estão aqui. Mas aqui eu vou ter que fazer aquele esquema de colocar o medidor de combustível nessa linha, né. De admissão. E esse aqui depois eu coloco o engate rápido no final. Quando eu montar tudo, isso aqui eu plugo com a trava aqui e acabou. Então vambora que tem mais trampo aqui, hein. Subia as conexões daqui, né, ó. Essas duas mangueiras aí que eu passei lá, que eu mostrei agora. Subi elas pelo canto aqui também, pra fugir do escapamento lá. Aqui, ó, coletor, fiz uma conexão nova. Então tá, tá, tá fluindo. Vamos que vamos, depois eu mostro mais partes do andamento aí. Valeu! Ó, tudo montado, bomba. Tanque instalado. Todas as abraçadeiras conferidas, apertadas. Ó, tudo bonitinho. Instalação elétrica. Ó, tudo organizado. Instalação passando ali, ó. Longe do escape. E toda a linha de combustível aí, ó. Bem feitinho, ó. Tudo bonitinho. De modo que ficasse o mais seguro possível, né. Longe do assoalho. E longe do escape. Então isso foi o trampo de hoje, né. Deu um certo trabalho. Eu fui pegar umas peças. Que eu vou trocar todas essas buchas aqui, a da suspensão. Essa aqui do tirante. Aquela lá atrás. Essas da bandeja. Tudo. Tudo isso aqui de bucha eu vou trocar. Porque o carro tá muito ruim. Tá original ainda as buchas. Tá tudo aqui na mão, ó. As buchinhas já chegaram, né. Ó, tá tudo aqui. Da Sampel. E deu um trabalho danado. Uma arcinha aqui da KM que achou pra mim a correia 1030. Como eu troquei o alternador pelo do Mondel, né. Não serve outra. Tem que ser a 1030, né. Então tá aí. Tudo montado. Semana que vem a gente continua o projeto aí. E se Deus quiser vai tá roncando já. Valeu. Então, forte abraço pra todo mundo. Um bom fim de semana. E vamos que vamos. Esse cortão tá... Aqui eu não dei um trato muito grande ainda. Mas logo logo a gente dá atenção pra essa parte aqui. Falou. Ah, e antes que eu me esqueça. Antes de fechar o vídeo. Olha o que a gente buscou hoje aí, ó. É. Cano de uma polegada e meia. E de duas. Sacaram? E aqui? A flange. Agora é só juntar tudo, hein. Valeu. Tchau.